E vocês dois são a receita de sucesso da América. São o tipo de imigrante que nós, eu falo nós, eu já sou americano, que eu tô há mais tempo aqui do que no Brasil, na minha vida inteira. Eu vim pra cá com 21, tô com 44, faço 45. É o tipo de imigrante que os americanos gostam, que vem, que faz as coisas certinhas, que trabalha, trabalha aqui no Alimento. É isso que ele quer, que faz a economia girar, porque se você vai trocar, eu prefiro que você vai trocar a janela aqui do que o gringo, porque se eu vou pagar 100 pra você, ia ser 300 pro americano. Então, os americanos locais, que são os americanassos mesmo, eles querem que o imigrante vem pra cá, vem trabalhar, vai colocar o filho na escola. Não tem preconceito e racismo de nada. A não ser com gente lerda, a não ser com vagabundo, a não ser com neguinho que vem aqui pra querer levar vantagem, que tá cheio também. Não só brasileiro, de todo mundo. De todo mundo. Tem gente do mundo inteiro que quer vir aproveitar do sistema. o sistema. O sistema é maravilhoso, mas é uma máquina. Você tem que fazer uma peça... Nossa, eu, você e todo mundo que tá aqui nesse país maravilhoso, tem que ser uma peça pra fazer a máquina funcionar. Não uma peça pra fazer a máquina piorar, pra máquina enguiçar. Que aí ninguém gosta. Independente se é brasileiro, se é chinês, se é hispano, ou se é o próprio americano vagabundo, que aqui também tem, pessoal. Aqui tá cheio de americano vagabundo. Também. também. Mas nós não somos aqui. A gente tem que chegar aqui e tem que meter o sangue, tem que representar os brasileiros. Pode falar que for do brasileiro. O nível intelectual de nós brasileiros, na minha opinião, falando de latino, nós somos o número um. Não tem um brasileiro que eu conheço que chegou aqui peão e morreu peão. Quem tá aqui peão é o chefe do peão. É o patrão do peão. O brasileiro, ele não se conforma com pouco. É a realidade. A gente mete a mão, a gente quer crescer, a gente quer... A gente só tá pedindo trabalho, segurança e saúde. Se dá pro brasileiro saúde, trabalho e segurança, ninguém para. E se tivesse isso aí no Brasil... Ninguém saia do Brasil. Você acha que eu queria estar aqui? Eu queria muito mais estar com a minha família no Brasil. Muito mais. Mas, infelizmente, o Brasil não oferece o que a gente precisa pra sobreviver, e ter uma vida digna. Ninguém tá falando que ficar milionário. Ficar milionário é maravilhoso. Mas esse não é o ponto. O ponto é você trabalhar e ter uma vida digna. Uma vida que você pode... O que você falou? Trabalho aqui, eu quero passear na Flórida. Eu vou na piscina do hotel, vou pra praia. Você pode. No Brasil, você trabalha aqui... Eu tenho amigos sem duas, três faculdades que é casa de chão de barro ainda. Como pode uma pessoa formada na universidade morar no chão de barro? Ridículo. No país tão rico que nem o Brasil por causa da porcaria da corrupção. Mas, lembrando, eu não vou entrar em política. O político é reflexo do povo. Mas isso é outra conversa que não... Galera, é o seguinte. Se você tá pensando em vir pra América, vem. Mas não vem achando que é moleza. E aí, eles contaram a história. É maravilhoso. Vou mandar um zap pro Luciano me contratar. E eu vou chegar aí, vou catar lixo também. Não quero ganhar muito não. Não quero ganhar igual a Cris. Ganhar 100 dólares, 120 dólares pra catar lixo. Não é assim, não, filho. Não é assim. Não é assim. Você tem que ser de lá de dentro. Se você é vagabundo aí, quando você chega aqui, você não vira gente. Você vai continuar vagabundo. Essa é real. Não tem um botão que, quando eu entrei na América, eu virei gente. Tanto não que demorou quatro anos pra eu começar a funcionar. Porque eu era molecão, não queria saber de nada a vida. Da mesma forma, você. Você vai ser a pessoa que você é aí, aqui. Se você for do bem, você vai ser do bem. Se você for trabalhador, você vai ser trabalhador. O que você for, você vai ser aqui. Então, mude quem você é aí. Se prepara fisicamente. Tem que ter saúde. Se você não tem saúde, não venha. Não venha. Não venha. Você vai morrer de fome. Você vai morar na rua se não trabalhar. Aqui só ganha quem trabalha. Se você pegou Covid, os dois que pegaram Covid, é 15 dias sem entrar um centavo no bolso. Tá com dó? O pessoal tem dó? Tem, mas vou fazer o quê? Aqui não tem seguro desemprego pro cara que pegou Covid, pro cara que quebrou o dedo. Não tem... Vou levar um atestado. Não existe. Nem pro legal, nem pro ilegal. Pra ninguém. Não tem atestado. Trabalhou... É bem simples a fórmula. Por isso que eu vou empreender aqui. Ser patrão aqui é a melhor coisa. Trabalhou, ganhou. Trabalhou, não ganhou. Ficou grávida. Azarteu. Eu vou pagar como patrão porque você ficou grávida? Não existe. Isso fica no Brasil. Quer ficar grávida, ter muito filho, ficar com o patrão pagando? É aí. Aqui ficou grávida, não pode trabalhar, não ganhou. Depois que teve o neném, aqui o patrão garante três meses. Não paga, não. Ele segura tua vaga por três meses pela lei. Três meses, um dia. Tchau. Vou colocar outra pessoa. Então, você precisa trabalhar. Aqui trabalha, ganha. Não trabalha, não ganha. É o melhor país? É o melhor país? Ele tem segurança, poder de compra. Você trabalha uma semana, você compra a maior televisão que vai lá no Walmart, compra a televisão mais grande, só de raiva. Sabe, você joga todo no lixo, compra a maior, só de raiva que você pode. Você compra um tênis, mais bonito, você trabalhou dois dias, você vai lá e compra um Nike, mais caro, se é isso que você gosta. Só que tem que trabalhar. Tem que pensar no futuro. Não é só trabalhar e gastar. É gostoso. Mas tem que pensar bastante. Tem que trabalhar, tem que ter uma mulher, se você for homem, casado, mulher tem que ser bacana. Se você for mulher, o marido tem que ser trabalhador. Se for vagabundão, se você acha que... Se você sabe que o marido já não é muito chegado, não venha. Dá divórcio, a gente vê muito. Você já viu divórcio aqui ou não? Já viu separação, briga, alguma coisa? Nossa senhora. E é triste. É o que mais tem. Eu não sei o que acontece que o povo chega aqui e divorcia. É triste. Então, mas por causa que lá um atura o outro. Aqui, a minha esposa, que é americana, falou pra mim, eu tô com você porque eu te amo. Não porque eu preciso de ser pra nada. Financeiramente falando, da mesma forma que eu não preciso dela pra bolufas financeiramente. Bom, hoje eu preciso que eu não se assegue de nada. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Aqui, não tem essa de ficar aguentando o pilhão que não serve pra nada. Que trabalha de... Você conhece as pessoas aqui. Quando você chega aqui, você vai conhecer o seu marido e sua esposa. E muitas vezes é que o casamento acaba porque a mulher carrega nas costas. Ou que só o homem... É? Conheço várias que largam o marido que é preguiçosão. Chega, trabalha o dia inteiro cansado, chega em casa e quer tudo pronto. Fihô, a mulher trabalha cansada também aqui. Por que você não faz tudo pronto pra ela? Verdade. Eu já escutei na construção que eu boto muito homem no chinelo? Bota com certeza. Homem e moleque, com certeza. Porque o pessoal, a molecada de hoje em dia ainda tá mais Nutella do que os nós são velhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.